Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, confira agora a programação de lives pra esta terça-feira dia 27 de julho, se faltou alguma live galera você pode deixar aí nos comentários Sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje, e a partir das 19h a Super Live do Sesc Você vai curtir Tiago do Espírito Santo, rola no Youtube e também no Instagram do Sesc, às 19h Confira a próxima, também nesta terça-feira a Super Live pra você curtir às 19h Uma Super Live de celebração, 27 anos, da gravadora Novo Tempo, com a participação Você vai curtir Aralto do Rei, e também Patrícia România e muito mais outras atrações Você não pode perder às 19h, e ainda, você vai curtir também uma Super Live às 20h30 Viva a vida, a live com o padre Alessandro Campos, rola no Youtube galera Uma noite especial gaúcha, para você curtir às 20h30 Então é isso galera, são as principais lives de hoje, terça-feira dia 27 de julho de 2021 Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários Com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo Escreva nos comentários se faltou alguma live, deixa aí seu like Para fortalecer o nosso canal, sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo galera E aí 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 E aí